É na moral, escute meus amigos, é sensacional Tentou o drible, mas foi desarmado Preparou, jogou Que tapa maravilhosa A curva que a bola fez, pra dentro, foi a cereja do bolo Quando se faz um gol como esse, Nilton Quando foi exatamente isso que ele quis fazer, isso foi sem querer Foi um golaço, trabalhando, indefensável pro gol A curva que a bola fez, pra dentro, foi a ideia do bolo A curva que a bola fez, pra dentro, foi a ideia do bolo A curva que a bola fez, ela disse de outra, foi a ideia do bolo